Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é transformei a Eloá em Magali. Vou mostrar, elas estão aqui jogando. Fala aqui, Sarinha. Oi, pessoal. E a Eloá, gente. Gente, então é isso, gente. Eu vou transformar a Eloá na personagem da turma da Mônica, só que ela vai ser a Magali. Eu comprei aqui a fantasia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, comprei aqui a fantasia da Magali. Não abri ainda. Eu tô aqui com as maquiagenzinhas, pra eu maquiar ela, né? Pó, essas coisas. E vamos chamar ela, né? Pra vestir a roupa. Vamos, Eloá. Eloá. Vamos. Ela tá jogando, gente. Ela está. Vamos. Bora botar a fantasia da Magali. Da Magali. Bora. Tá aqui. Vamos lá. Vamos mostrar pro pessoal. Puxa, mano. Levanta. Vamos mostrar pra ficar linda. A gente vai também te maquiar. É, vem cá. Olha, Eloá correu. Ela é pequenininha. Aqui, pô. É aqui, ó. Aqui. Ó, dá uma maquiagem. Vamos usar. E a boca tá meando? Tá. Eita, eu nem me peguei, né? Eloá acabou de jantar. Deixa eu ver. Olha essa tua mamãe. Ah, não. Aí, a gente vai também maquiar você. Tá certo, Eloá? Pode passar pó? Pode, ó. Pegar um pó branquinho, né? Gente, o vento do outro acabado morrendo com a ladazinha. Ai, o vento do outro não tá pegando ela. Gente, depois desse vídeo a gente vai gravar a lenda que a gente tem no nosso canal, né? Ô, é dia de games. Uhum. Que é a história de Araújo Games também, pessoal. Então, vamos lá. Vamos vestir a roupinha. Gente, parece roupa de escola. Pois é. Vamos vestir aqui a roupinha, bora? Uhum. Vamos pro banheiro. Bora lá. Vai pro banheiro, Eloá. Pessoal, vou colocar aqui a roupinha nela. E, quando ela estiver pronta, eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. Ela quer falar. Gente, então, o que é? Eu tenho que ver se eu tenho que colocar com a roupa. Com a roupa. Da Magalinha. Muito bem. Então, eu vou colocar com a roupa da Magalinha, né? Vamos colocar a roupinha. Um, dois, três, já. Fala aí como ela. Um, dois, três, já. Ih, gente, a Eloá já está pronta. Vou contar até três. Um, dois, três. Vem, Eloá. Oh, meu Deus. Que um. Gente, olha o que eu amo. Gente, Eloá, eu amo melancia. Tu ama melancia? É mesmo que tem uma melancia, tá linda. Espera aí que eu vou pegar melancia da Eloá. Mas, olha só. Olha como ficou fofa. De quatro anos, esse vestido. Aí, vem um shortinho. Mostra o shortinho. Olha, gente. Vem um shortinho. Mãe, eu tenho um fofo. Tem, mas vai pro seu canal, tá? Aí, ó. Tem um shortinho, né? E, Nádia, não deixa Eloá em paz, gente. Olha só como ela fica, ó. Poxa. Ai, ficou lindo. Vamos agora maquiar, Eloá. Eloá tá toda passada, tá? Aí. Tá, então deixa eu pegar aqui, tá? Vou pegar aqui as coisas, né? Meu que foi, meu amor. Não tem nada pra tu, não, Nádia. Gente, olha como ela é curiosa. Olha só. Ela é curiosa. Oh, meu Deus. Não faz isso, não, meu amor. Eu tô muito... Ai! Eu tô muito carinhosa. Eu tô muito carinhosa. Eu tô muito curiosa. Né? Você não é muito curiosa, né? Olha, ela brincando, gente. Cadê a menina? Cadê? Cadê? Oh, meu... Ah, sim, malinha. Meu Deus. Vamos, mãe. Chega. Olha, sentaram ali, né? Não. Vem. Mas aí? Vai ser aí mesmo? Por causa do equilibrador, né? Então, gente... Faça aí um pouquinho, mãe. Por favor. Minha mãe já falou que é uma delícia. O quê? Tá só quente. Você tá... Olha, Nádia. Ela... Ai, Nádia. Deixa. Nádia, deixa a gente, Nádia. Pô, fica quente, Natinha. Ela, tu tá jogando o quê com o Sara? Ela me ajudou, gente. Gente, Nádia ficou doida. Meu amor, a gente não quer ficar com você, não. Meu amorzinho. Ah, sim, malinha, gente. Ó, esse aqui foi do... Aquele brinquedinho ali foi o brinquedo lá da... Da caixinha que eu mostrei pra vocês. Ai! Nossa! Ô, meu Deus. Eu tô querendo brincar, pessoal. Eu tô querendo brincar. Ai, que grito foi? É, foi que ela avançou em cima da câmera, Ló. Foi? Ela tá agora, né? Ela tá aqui, ó. Então, vamos lá. Primeiro, vamos passar o pozinho, né? Esse pó aqui é meu, gente. Mas só pra fazer esse... Essa maquiagiezinha nela, tá? Acabou. Acabou não, mãe. Acabou não. Ela chega cansou. Deixa eu abrir aqui. Tá bagunçando a tela. Porque ela tá fazendo muita bagunça, né? Ó, vou aqui pegar um pouquinho de pó. Só tô com a mão, mas acho que eu consigo. A gente vai gravar um vídeo pro canal da Sarah. Sarah também se tornando a Mônica. Passa pra mim, calma. Fechou ali. Por que eu não passa a senhora? Acabou ainda. Você não sabe passar. Calma, passa pra mim. Eu passo só, filha. Eita, gente. Ela sabe se maquiar. Maquiar. Eita. Ô, meu amor, taca. Vai. Eita, pessoal. Então, que ela gosta mesmo de se maquiar. E maquia muito bem, né, Luar? É por isso, gente. Que eu compro essas maquiagens aqui, ó. Aqui, ó. Que é de criança, tá? Aí, essa daqui eu comprei ontem pra ela. A Bia tá focando, ó. E eu comprei pras duas. Pra Sarah e Eloá. Aí eu gosto de usar mesmo de criança pra elas. Principalmente Eloá, né? Por causa do problema de pele. Meu Deus. Que lindo. Tcharam. Passa um pouquinho na testa. Você tá passando na testa? Mãe, tira aqui. Vai. Ela, quando vai pra escola, pessoal, ela usa maquiagem. Eu não maquiai a verda. Aí que eu vou passar o meu maquiagem. É, mas Eloá gosta muito de maquiagem. Eloazinha. Pronto, tá bom? Aí, agora, escolhe qual é a cor da sombra. Não, mãe. Eu não consigo maquiar. Você vai vir aqui maquiação. Meu amor, mas você vai conseguir ver. Mãe, tira aqui. Ixi, maninha. Olha como é que não é que tá. Mãe, eu já sei passar sombra. Sabe? Sei. Vai. Eu vou passar essa cor aqui, olha. Essa daqui. Essa tá linda, né, gente? Com a cor mesmo que eu nem vi. Agora tem que passar bem bonito, porque essa cor forte. Vou tirar essa aqui. Vamos usar um, uma, uma, que ainda não usou. Eu comprei, gente, um monte desse negocinho aqui, ó. Cadê? Que é de passar na sombra. Que... Será que eu já consegui passar sem ver? Gente, olha só. Embaixo, embaixo. Está muito em cima. Está muito em cima. Essa maquiagem, pessoal, ela é cremosa. E aí, mãe, tá? Aí, é bem legal pra criança. Mãe, tá parecendo? Não. Não, deixa a mamãe passar. Isso, pai. E aí? Também não tá. Ela deixa a mamãe aqui. Segura. Segura aí, mamãe passa. Gente, eu vou passar aqui a sombra. Aí, eu já gravo pra vocês. E olha só. Fechou o olhinho. Tcharam! Aí, ela agora vai passar o batom. Tá bom, já. Meu amor, você consegue passar o batom só? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá muito vermelho. Aí, faz assim, amor. Eita, cadê, Magali? Magali? Mãe! Oi! Tá vendo, gente? Vamos ver que ela desfila mais. Deixa eu pegar ali a melancia pra ela. Gente, papai comprou essa melancia aqui, ó. Olha aqui, pra comprar essa melancia achando que era grande, né? A gente também pensava que era grande, mas não é pequenininha. Ó sua melancia, Eloá. Ó, essa melancia. Toma. Ô, meu Deus. Coma melancia pra mamãe ver. Coma melancia, mãe. Cadê? Ah, sim, Maria. Meu Deus. E anota até aqui, meu Deus. Que linda também, atenção, né? Ah, sim. Ai, meu Deus. Vamos desfilar pra pessoal? Bora? Vamos. Cheio, velho. Agora vem a Magali. Chega, Magali. Meu Deus. Que linda, que linda a Magali. Que linda a Magali. Comer na melancia. Comer na melancia. Ô, meu Deus. Ai. Já caiu na melancia, mãe. E aí, você gostou dessa fantasia? Gostou, mãe? Ui. Você gostou dessa fantasia, Laura? Então, pede pro pessoal deixar aqui bastante like. Deixa seu like. Deixa seu like. Se inscreve no canal, Laura. Deixa seu like e se inscreve no canal. Um beijo. Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau. Mua! 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 Mua!